A sua vida é um sonho. Você está sempre na moda e usa as melhores marcas. A sua casa é uma mansão incrível. Você conseguiu a custódia das crianças e alguém para tomar conta delas. Você conseguiu até a custódia do cachorro. Você tem a casa da praia e o BMW dele. O seu perfume, golpe do baú. A fragrância certa para o golpe perfeito. Porque eu mereço.